Pena que eu não posso ser Um namorado rico que você quer ter Tô um duro danado pra ganhar o pão E não tem um gostão Pena que eu não posso ir lá Do ar é vibrante que você vai sonhar A minha bicicleta é o meu carro Sou um cobertão Mas se você quiser ganhar um grande amor Cometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero, risinador Enquanto a gente viver Quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Pena que eu não posso ir lá Do ar é vibrante que você vai sonhar A minha bicicleta é o meu carro Sou um cobertão Mas se você quiser ganhar um grande amor Cometo a minha vida inteira pra você Eu juro ser sincero, risinador Enquanto a gente viver Quero trabalhar e me esforçar bastante Pra ficar na altura da sua missão Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar o meu coração Mas hoje só posso te dar... O quê? Esses horas verdes Esses olhos verdes que olham pra mim E feitam seu rosto Tão longe de mim Tão longe de mim Mas esses olhos verdes que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Esses olhos verdes que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Esses olhos verdes que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Esses olhos verdes que olham pra mim E feitam seu rosto e me deixam assim Mas esses olhos verdes que tanto me atraem Me sinto contigo criança de novo Menino demais Menino demais Menino demais Esses olhos verdes que tanto me atraem E feitam seu rosto e me deixam seu rosto e me deixam seu rosto e me deixam seu rosto E tanto seduz Não sei se esse olhar é minha liberdade Ou é minha cruz Menino demais Mais um dia que passa E o telefone não do que Passeiam pela sala As vagas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Mais um dia que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos teus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Me diz pra que tentar fugir Olha, eu sempre vou querer de você E sempre Não tente fugir de mim Me diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto, o resto é a sua visão Me diz pra que tentar fugir E o resto é o resto 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 é o resto